No vídeo de hoje farei a parte 2 da batalha de câmeras versão 2.0 Se vocês gostaram muito da parte 1, eu decidi trazer a parte 2 E nessa parte 2 está muito interessante Poderia comparar um topo de linha de LG, que é o LG G6 e o iPhone 8 Plus iPhone 8 e 8 Plus, como se não é a mesma linhagem, vão ser comparados com o LG G6 Então se quiser saber quem vai ganhar, se é o LG G6 e o iPhone 8 Meu amigo, melhor ficar aí, esse vídeo até o fim Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal AC Technology Eu chamo-me Adulio Xangara, o criador e dono do canal AC Technology Como fiz pela intro, no vídeo de hoje teremos a parte 2 da batalha de câmeras As cegas versão 2.0 Essa é a versão 2.0 porque, vou te explicar de forma rápida para aqueles que não sabem Na versão 2.0 eu convido um youtuber e um inscrito Que vão tentar adivinhar as cegas, qual é que vai ser o modelo vencedor Ou que tem a melhor câmera Então meus amigos, se já gostaste da pegada de vídeo de hoje, não perca tempo Clica no like e não esqueça de inscrever-se, ativa-se em educações Pois nesse canal, semana após semana, dou enxurada de dicas tecnológicas Você vai gostar muito mesmo E é melhor se inscrever-se, pois não vai querer perder essas dicas Que eu passo aqui semana após semana Então, sem mais delongas, vamos passar ao vídeo de hoje Onde eu vou chamar os meus convidados Que vão tecer os seus comentários, a sua opinião crítica E a gente vai adivinhar qual é que é a foto do LG G6 E qual é que é a foto do iPhone 8 Plus Então, para começar com a batalha de câmeras Eu vou chamar um inscrito aqui do canal Que chama-se António Niavots Então António, muito obrigado por fazer parte dessa série Quem quiser fazer parte dessa série Já sabe, tem meu Instagram aqui Que vai participar da parte 3, da parte 4 dessa série fabulosa Que é a batalha de câmeras, as cegas, versão 2.0 Então meus amigos, agora eu vou chamar o primeiro convidado A recordar, não tem que esquecer esse vídeo até o fim Pois o último convidado, o youtuber que eu vou chamar aqui É muito top E tem que ficar até o fim Para ver a opinião crítica dele De qual é que é a melhor foto Então, António, para o que é o teu Pode ser as tuas opiniões em relação à melhor foto Do LG G6 e o iPhone 8 Plus Olá, eu respondo pelo nome António Niavots E fui convidado aqui pelo Adolfo Xangara Para poder fazer o comparativo Entre esses dois bichinhos Que é o LG G6 e o iPhone 8 8 Plus Aqui temos duas fotos A foto A e a foto B Podemos perceber que a foto A Eu arrisco em dizer que é o iPhone 8 Plus E a foto B é do LG G6 Podemos ver que Aqui as cores estão mais nítidas Na foto A Temos aqui o verde E aqui na foto B O verde está um pouco mais pálido A foto tem mais ilusão Até para dizer A foto está pálida Podemos perceber o vermelho Aqui Não está muito nítido Agora aqui podemos perceber Que o vermelho é o vermelho Essa aqui é a câmera frontal Indo à câmera traseira Oh meu Deus Agora as coisas aqui ficam mais difíceis Porque Eu arrisco em dizer que A foto A É do iPhone 8 Plus E a B É do LG G6 Mas Aqui Não tem tanta diferença Não tem tanta diferença Porém O céu Aqui na foto A Está mais azul E Na foto B Está branco Então Penso que A É do 8 Plus E B É LG G6 Aqui nessa foto Eu penso que a Dorf Agora mudou Queria testar A minha capacidade Aqui eu penso que A A É do LG G6 E A B É do iPhone 8 Plus Podemos perceber que O iPhone tem uma coisa Ele Coloca as cores Naquelas que elas mesmas são Coloca a realidade Nas próprias cores Enquanto aqui Eu penso que A A A A A É um bocado mais palda Como eu disse a prior Que é do LG G6 Nós temos aqui agora A Foto da câmera traseira E Temos já A nossa foto A E B Eu penso que A foto B É do iPhone O iPhone 8 Plus E A foto A É do LG G6 Porém Aqui O LG G6 Comportou-se muito Mas muito Bem mesmo Porque As cores Estão bem Vivas E a foto Em si Está mesmo Bonita Quanto a Quanto a foto Frontal Podemos perceber Que Aqui temos a foto A E a foto B E Da minha opinião Eu penso que A É do iPhone 8 Plus É do iPhone 8 Plus E a B É do LG G6 Podemos perceber Que A diferença Praticamente Está no azul Do céu E Eu penso que Eu opto mais Pela A Do iPhone 8 Plus Ok Quanto a estabilização Do vídeo Podemos perceber Que A É do LG G6 E a B É do iPhone 8 Plus Então vocês vão analisar Tudo aí E vão dizer O que acham que é melhor Então vamos mover Um pouco para a esquerda Para ver Em termos de estabilização Qual é que Acompanha melhor Em termos de desfoque Qual é que é melhor Entre o LG G6 E o iPhone 8 Plus Então esse aqui é o teste Vocês vão dizer Direitos Falando da câmera traseira Do vídeo Gravado em 4K Não podemos perceber Que a A Tem a melhor resolução E a B Aparece aqui O adosso Mais vermelho E tal E eu penso que A É 8 Plus E a B É do LG G6 Qual é que trabalha Em questões da cadeira Qual é que é o melhor Vocês vão dizer aí Qual é que acham Que está a ser Melhor Se o LG G6 O iPhone 8 Plus Vão dizer aí nos comentários O que estão achando A qualidade dos dois Qual é que abre mais o ângulo Qual é que tem melhor A áudio Estabilização Então Espero ver esse comentário E na aba de comentários Agora Falando do vídeo Feito por esses dois bichinhos Com a câmera frontal Eu penso que A Primeira A É do 8 Plus E B É do LG G6 Porém Podemos ver Que a A Trabalhou melhor Porque Aqui nós conseguimos Ver o azul As cores Também são mais nítidas Então Antônio Já teceu Os seus comentários Como podemos ver A batalha E seca Seriamente Muito interessante E consegue Barrelar Quase todo mundo Então Vou tentar resumir Mais ou menos O que o Antônio Diz Para acordar Que no fim Eu ia revelar As letras O que era o A O que era o B Então Fica até o fim Para saber Agora o smartphone A e B O Antônio Preferiu Nas fotos Com câmera traseira Que foram as primeiras fotos A ser apresentadas Ele achou Que a foto Do lado A Era O LG Não LG Sim Na sua maioria Achou Que as fotos Do lado A Eram as fotos Do LG E as fotos Do B Eram as fotos Do iPhone Então Esse que foi O palpito Dele Ou a escolha Dele Ele também Justificou Vocês puderam O que ele Justificou Para dizer Qual é Que era A e B Na frontal Foi o inverso Ele optou Por A iPhone 8 Plus E B LG Nos vídeos Com a traseira Ele também Continua Com A A referir Que o A Construiu os vídeos Com a traseira E frontal A dizer Que o A É o iPhone 8 Plus E o B É o LG A estabilização Foi o inverso Então Essa aqui é A opinião Do Antônio Mas Será que ele está certo? Será que Todas as coisas Do Antônio São corretas? Então Fica até o fim Para saber A resposta Disso tudo Então meus amigos Agora é a hora De chamar Aquele último Convidado Que eu disse O YouTuber Que eu convidei Para aqui Que eu considero O pai de YouTuber Pois está no YouTube Há muito Muito tempo E se Falar de humor De comédia Você já conhece Esse YouTuber Que é o Neymar Então o Neymar Vai aparecer aqui Vai dizer A sua opinião Crítica Visto que ele também Vai dizer Um iPhone 8 Plus Vamos ver se ele também Vai conseguir adivinhar Qual é a foto Do 8 Plus E qual é a foto Do LG Então Esse compartilhamento Vai mostrar Para vermos Se o iPhone Bate muito O LG Ou não Então Neymar O palco de YouTube Deu Agora pode dizer Os comentários Que é o Maridu fam Meu nome é Neymar E eu estou aqui Simplesmente Para vos mostrar O quanto Que este lugar Tem eco E assim como Já vos mostrei Que tem maninha Não brincadeira Eu estou aqui Para fazer uma batalha Mas ei Mas tem maninha eco Mas eu estou aqui Para fazer uma batalha De De câmeras Às secas Às secas Porquê? Porque vou pegar Uma câmera Vou tipo Cobrir os meus olhos Vou tirar uma Idiotório Mas não sei Não sei Não sei Não Estou aqui Para fazer uma batalha Assim De câmeras Às secas Então o que eu tenho Eu tenho Dois telefones Um que é o iPhone Não tenho Tenho imagens Diferentes Que me mandaram Então eu tenho Conseguido descobrir Se é um iPhone 8 Plus Ou se é um LG G6 Então Essa é a batalha Vamos começar Tipo Uma vez eu sei Eu acho que vai ser fácil Porquê? Porque eu uso um iPhone 8 Então tipo Acho que Vou conseguir Vem jogar tudo Acho que vai ser Bem muito fácil Mas ok Let's go Ok A primeira Que eu tenho aqui É a câmera traseira Então E calma Deixa eu não virar Essa série Porque Ok Os dois estão maninados Sabe o programa Desse tipo de challenge Porquê? Porque é onde Manin people Quando me perguntam Como é que fazes Os teus vídeos É que eu gostaria De ter uma câmera Mas eu não uso o iPhone E tipo Este tipo de challenge Mostra-me que Não é preciso Teres um iPhone Para isso Ok Que se tiveres um iPhone Ou uma câmera Via ser muito melhor Mas like Conselho que tu tem Isso é para fazer vídeos Tanto que Nesta foto Está meio difícil De saber Qual é que é o iPhone E qual é que Mano Sei lá Eu fico com a B Para mim B é iPhone E a outra é do LG Isso porque iPhone não deixa fotos Assim tão A não ser que tenham Mexido na foto Bro Mexeram na foto Antes Espero que não Porque se tiverem editado Aí vou errar todas Mas para mim é B Porque Como se chama? Não é concentração Esqueci Mas tem um nome Próprio Para quando A foto está assim Mais viva Tipo em termos O vermelho O azul Lá no escuro Essas cenas todas Parece que o B É do iPhone Só que quando olho para o céu Parece que o céu do A É que é o iPhone Então estou confuso Mas vou ficar com o B iPhone A LG Vamos lá para a segunda Câmera traseira Ei, madre Eu sei que você vai nem fazer Está difícil Mas ok Câmera traseira É de qualquer um deles pode ser Mas ok Eu vou pela B De novo iPhone Por causa das cores O laranja O verde O verde do chão O verde lá atrás Naquele edifício lá atrás Já agora Isso aqui é na UEM Também, né? A foto interior é na UEM Aqui também Olha só, não é bom? É gravar na faculdade Deixar de estudar Olha As folhas da árvore Só que esta árvore está muito escura Para ser de um iPhone E este céu Mas ok B Também iPhone iPhone 8 Plus Eu espero que eu esteja a ganhar Comentem lá vocês aqui em baixo O que vocês acham Mas eu acho que eu estou a ganhar Vamos lá Câmera traseira 4 É a foto do G Vamos ver Sem dúvida iPhone é o D Tá bom Sem dúvida não Estou um pouco em dúvida Mas por causa da cor da pele iPhone é o D Se não tiverem pintado as fotos Câmera frontal Câmera frontal A Come on iPhone é o A Ou nota-se Claramente Câmera frontal é A Será? Não É sim Nota-se maninho bem Nota-se porque O vermelho das cadeiras lá atrás Quando fazes o zoom in Da B É mais claro em relação ao A Então eu acho que do A É que é do iPhone Onde é que eu estava? Estava na câmera frontal Ok Teste de estabilização Ah vídeo Vou vos ganhar mano Sou mau Conheço muito bem Essa é a nota gravada não é Ok Tá bom Não sei Mas eu acho que É sim Eu não sei qual é que é o A Mas eu Vamos lá de novo Eu acho que o A Está com cores muito bonitas Com cores parecidas com a do iPhone Só que a cada vez que a pessoa A cada vez que pisa no chão Então eu acho Que este tipo de estabilização Pode não ser do iPhone Enquanto que a do B A estabilização Está muito parecida com o que é a estabilização Normal do iPhone Só que a cor está uma linha Uma treca Então aqui eu estou em dúvida Eu acho que o iPhone Eu acho que na verdade Tu não puseste 4K Para que se tivesse 4K Uma vez é muito mais simples de ver Porque nota-se quando é 4K Mas vai Vou um teste de estabilização B iPhone Acho que estou errado Por causa das cores Mas Testo de estabilização iPhone Eu tenho aqui outra câmera frontal Mas isto também é vídeo Fazendo um teste com câmera frontal Do LG G6 O iPhone 8 Plus Então vocês vão avaliar aí a qualidade Qual é que trabalha em questões da cadeira Qual é que é o melhor Vocês vão dizer aí Qual é que acham que está sacer Ahm Seguintes desejos Nem preciso ver mais O A O A é do iPhone, mano Notas cada cor E A Notas cada cor Nem preciso ver mais no vídeo Já, já Já está Já sei Eu vou ganhar essa cena, mano Eu uso o iPhone 8 Plus Não, vai ser um maninho simples De repente eu estaria errando tudo Mas ok E o segundo Um teste De teste De vídeo Ah, mano Estão fazendo um teste De gravação A 4K Para o LG G6 E o iPhone 8 4K, mano O A é o iPhone Pronto Aqui não é Não é discutível O A é o iPhone Ok Câmera frontal Vamos fazer um zoom Aqui Mano iPhone A Nessa selfie Que tiraste assim De baixo O A é o iPhone Por causa do O céu azul É assim O céu azul do iPhone Notas semaninho Que é o iPhone Que está filmando Então Não tem como Estar errada Essa cena Ok E a última cena Que eu tenho É a câmera traseira 3 corrigido Eu diria B iPhone E provavelmente O que fizeste Nessa foto Foi Clicar ali no céu Para o gás Ficar mais escuro E deixar a tua Cor mais Bonita A cor da tua pele Mais bonita Da tua shirt Mais escura E Iphone é B E esse foi o challenge Como é que é Digam lá em baixo O que vocês acharam Como é que Comentem lá aqui em baixo Gravar com fome Comentem lá em baixo O que vocês acharam Quais foram os O que vocês acharam Eu errei Se eu errei Vocês acertaram Vamos ver agora no fim Se eu acertei ou não Eu não sei se Se vai meter um pp Tipo a cada vez Que eu acerto Ou se vamos esperar Até o fim Então Independente do que seja Valeu pelo convite Fem Sigam aqui No canal Tem um botão aqui Vermelho Vestido Subscribe Inscreva-se Não tem dicas Manignais Aqui neste canal Então Valeu Até a próxima Se me convidarem O Neymar também Já teceu os seus comentários Muito obrigado Por ter aceito Ser parte desse vídeo Neymar Então o link Da meu canal Deve estar aqui Instagram Deve estar na descrição Do vídeo E Ele Segundo A análise dele Crítica Ele usou Oito plazos Do iPhone Segundo a análise dele As fotos com a câmera traseira Ele achou A LG E B iPhone E com a câmera frontal Foi o inverso Ele achou as fotos Do A do iPhone E B do LG G6 Quando o vídeo Também optou por A iPhone B G Estabilização O inverso Então essa foi a opinião Do Neymar Mas será que ele acertou tudo? Vamos ver Um perito Um usuário do iPhone Será que conseguiu acertar tudo? Então agora Vou revelar os resultados De cada letra Para se saber Qual é que é o A E qual é que é o B Em todas essas condições Então Vamos a isso Então antes De começar a colocar A legenda De cada letra De cada foto Dizem que o Neymar Está de parabéns Ele acertou Em tudo Tudo mesmo Foi um comparativo Bem difícil Mas ele conseguiu acertar Em tudo Então todas as fotos Com a câmera traseira Com a letra B São do iPhone Então ele conseguiu Acertar tudo Então quando gostaram A falar Gostaram a passar Dizem que o Antônio Também conseguiu Acertar quase tudo Ele só errou No vídeo Gravação no vídeo Com a câmera traseira Eu dei um pausa Aqui no vídeo Para dizer que na verdade O Antônio não falhou Quando a gravação De vídeo Ele primeiro disse Que A era O LG6 E B iPhone Mas depois ele Repensou E depois disse A opção correta Então ele também Acertou tudo Então Antônio Dá-me dar de parabéns Eu é que falhei Então já podemos voltar O vídeo Um pouco aí Mas eu vou comentar Um pouco mais Sobre os vídeos Assim que as fotos Vão estar a circular aí Então Para a câmera traseira É aquela coisa O iPhone Tem um HDR Muito superior O LG Tira uma foto Com um bom detaljamento Uma foto Com uma boa qualidade O iPhone também Não faz feio Mas o destaque do iPhone É o HDR Como podemos ver Nas fotos O céu aí Está mais natural Para a condição do dia O LG Puxou um pouco Inventou um pouquinho Aí no céu Mas o iPhone Tornou-se mais natural Naquela foto Onde tem árvores Podemos ver o azul Do céu No iPhone Está muito mais natural Enquanto o LG Não conseguiu controlar Aquele balanço E o HDR Não dá um bom E o iPhone Sobre saiu Mas outras fotos Enquanto a câmera traseira Podemos ver O LG Procura mais saturada Na foto Que eu apareço O LG Saturou muito Na foto Enquanto o iPhone Sempre puxa Portões mais naturais Podemos ver Na minha camiseta No LG Está um pouco pálida Enquanto o iPhone Tem cores mais realísticas Terando a minha Cor de pele Minha pele Estava mais natural E menos saturada Minha camiseta Também estava muito boa Então logo deu para ver Nas fotos Com a câmera traseira Que estão a circular Ou que estão a passar A passar Que as fotos do B São do iPhone Frontal É indiscutível LG É um dos pontos fracos Eu também fiz um review dele Que está a passar a carta aqui Liguei na descrição E afrontar É um dos pontos negativos Do smartphone O nível de detalhe A qualidade O HDR Ele perde feio A pessoa logo Abrir a foto Tanto o Neymar Que o Antônio Conseguiram identificar logo Que a foto do iPhone Pois a qualidade Estava lá Era bem nítida Bem presente E o iPhone Aí ganhou Sem sombra de dúvidas E para gravação de vídeos O LG Comete o mesmo erro Que utiliza na câmera traseira Ele satura muito Não para identificar A qualidade de gravação Com a câmera traseira É só ver O vídeo mais saturado Mais quente É o vídeo LG Esse que estava no B Enquanto que A era o iPhone Você via cores mais naturais Aquela qualidade Aquela AMD 10 Todos gravam 4K Mas o iPhone Subseiu O vídeo Na câmera traseira Frontal Mesma coisa O iPhone Tem melhor a cadeira Tem melhor qualidade E por isso Que A também foi do iPhone Estabilização Vimos O LG Tempo de mais estabilização Eu gravei Os dois A 1080p Pois o LG Também tem estabilização Mas vimos que o iPhone Estabilizou melhor Em comparação com o LG E vimos também Que o B O iPhone E o Nimae Que acertou O Antônio também Conseguiu acertar Com a estabilização Então meus amigos É isso Contra as fotos Espero que tenhas gostado Do mundo Dessa batalha De câmeras Versão 2.0 Escreve aqui nos comentários Se conseguiste acertar Alguma das fotos Na traseira frontal Se conseguiste acertar Na cada uma das câmeras Qual é o smartphone A ou B Que eu quero saber Aqui nos comentários Se conseguiu acertar Ou não Então Muito obrigado Por ter aceito Fazer parte Dessa série Antônio também Muito obrigado Muito obrigado Mesmo E muito obrigado A todos vocês Que também estão A assistir o vídeo Até aqui E espero que tenhas gostado Do vídeo E se gostaste Não esquece de deixar O seu like E se assististe o vídeo Daqui E não estás Descrito no canal Meu amigo Não faça isso Que vocês estão A perder Duas dicas Muito top Semana por semana Para explorar O meu smartphone Então Clica no botão vermelho Escreve As dicas Para não perder Esse tipo de dicas Semana por semana E antes de me despedir Siga no meu Instagram Onde vais me mandar O DM Para poder fazer parte Da parte 3 Parte 4 Dessa fabulosa série Que é a barilha de câmeras Às cegas Versão 2.0 Então meus amigos O vídeo vai ficar por aqui E vamos nos ver No próximo vídeo Fui